Um ou dois passos antes da meia lua na área ainda. Figueirense buscando o gol no começo do jogo do Ordon Descarpelli. Julinho olhando para a bala, Marco Antônio também. Zé Antônio mais atrás. Julinho passou, Marco Antônio passou. Zé Antônio chegou, detonou. Golaço! Golaço! Gol! Gol do Figueira! Zé Antônio! Lá de longe, lá do meio da rua, uma pancada de perna direita do ângulo no cantíssimo. Parecia um Spider americano. Acertando de longe, sem defesa para o goleiro. Zé Antônio, um chutaço, levanta a torcida do Ordon Descarpelli. Mexe, mexe no placar! Seis minutos do primeiro tempo. Está aberto o caminho da vitória. Zé Antônio, um Figueirense. Zero Londrina! E um foguetasso de Zé Antônio. Falta frontal, quase frontal. Três jogadores na bola. O Julinho passou, o Marco Antônio deixou. E Zé Antônio, um tirambaço de perna direita. A bola passou pela barreira com uma velocidade que o César pulou só para a fotografia. Lá dentro do fundo do gol. É Figueira, um Londrina, zero. Rodrigo Farak, que golaço. Olha, tem cobrador de falta no Figueira, hein? Que felicidade nessa batida de bola do Zé Antônio. Uma pancada. É escanteio para o Figueirense, quase teve gol contra. Tremia o chão na área do Londrina. O Figueira quer o segundo gol. Marco Antônio prepara-se pela direita para fazer o levantamento. Tocou no marco do pênis. Subiu Marquinhos, bateu fraco na bola. Ficou na cara do gol. O gol do Figueira no Orlando Scarpelli. A força aérea do Figueira com a presença de Marquinhos na área. A cobrança sempre boa do Marco Antônio. Marquinhos desvia. Lá na pica na área. Enan chega com o artilheiro só para conferir, só para desviar e fazer o segundo. O gol que vai encaminhando a vitória do Figueira no Orlando Scarpelli. Que faz o torcedor cantar de novo. Que faz o torcedor começar a esquecer essas sequências em vitórias de oito jogos. Enan começa a fazer gols. Enan começa a mostrar força. Enan mexe, mexe no bacar do Scarpelli. 20 minutos do segundo tempo. Enan, dois figueirenses. 0, Londrina. Aparece a figura do artilheiro. O centroavante no interior da pequena área. Em 11 jogos, Enan faz o quinto. Se isola na artilharia do Figueira. Puxa a fila dos goleadores alvinegros na Série B. Jogada de escanteio. Robinho olhando para o goleiro. Demorou um pouquinho o Robinho. Concentrou bastante. Partiu agora. Olhou para a bola. Vai Robinho. Detonou. E é gol! 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 Gol do Figueira! Robinho na cobrança de pênalti. Goleiro foi para o canto. Ele colocou no meio. Teve tranquilidade para tocar. Bateu com categoria. Robinho sai para comemorar com os companheiros. Com o torcedor. Vai encaminhando a vitória no Hernando Scarpelli. Depois de oito rodadas, o Figueirense está voltando a vencer. Está mostrando qualidade. Personalidade está mostrando que está nascendo um time que pode brigar bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Robinho de pênalti. Mexe, mexe no placar. Trinta e oito minutos. No segundo tempo. Três, Figueirense. Um, Londrina. É hora de encarar as dificuldades. É hora de mostrar a qualidade. Penalidade pintou a dificuldade no gol do Jônatas Belusso. Sentido pelo time do Figueira. Descontando Londrina no placar. Pintou a qualidade do Marco Antônio. Invadindo a área do Londrina. E sofrendo a falta. A falta em cima da risca ou no interior da área. É penalidade máxima. Pintou mais qualidade ainda. Quando camisa número cinquenta, Robinho partiu para a bola. Ele deslocou o goleiro César. Praticamente bateu no meio. Fez o seu quinto na segunda divisão nacional. Se iguala ao Enam. É sempre assim. Quando um marca, o outro marca também para não se perder na artilharia. O Figueira está fazendo o terceiro no estádio Orlando Scarpelli. Volta a vencer a primeira do mês de junho. Toma que é de graça. Goleiro é o César. O Figueira tem três. O Londrina tem um. O Londrina tem um.